Rick Astro Eu quis conhecer meu cafofitão Vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela Dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela Dando tapa na malandra Ela voltou de perna bamba De tanta macetada Que tomou essa pianta Todo mundo de perna bamba De tanta macetada Que tomou essa piranha Todo mundo de perna bamba De tanta macetada Que tomou essa piranha Só que aqui no meu cafofitão se move Vem com a maldade eu vou te sancar forte Tu tem carinha de anjo Mas gosta da pegada do molecote Dando a cara na tocha de poca Pego de jeito ela perde que forte Não se acostuma que é só piti Ela vai embora amanhã Eu não quero que bota Não se acostuma que é só piti Ela vai embora amanhã Eu não quero que bota Não se acostuma que é só piti Ela vai embora amanhã Eu não quero que bota Tapa na cara na tocha de poca Poc, poca, poca Tapa na cara na tocha de poca Amassa ritmo dos fluxos Eita porra, baralho Martim, Martim, Martim WF O brabo de BH DJ pequeno, MPC Puta que pariu, cara Ela quis conhecer meu cafofitão Vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela Dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela Puxando o cabelo dela Dando tapa na malandra Ela voltou de perna bamba De tanta macetada Que tomou essa piranha Só que no meu cafofitão se morre Vem com a maldade Eu vou te sacar forte Eu moço, tu tem carinha de anjo Eu mas gosto, eu ta pegando a do molecote Tapa na cara na tocha de poca Pego de jeito ela pede que pode Não se acostuma que é só piti Ela vai embora amanhã Eu não quero que bota Tá com o Zuma, que sou vertiana, vai embora amanhã, eu não quero ITBOC Tapa na cara a natocha tem FOC 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 Tapa na cara a natocha tem FOC 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 senhal Tapa na cara a natocha tem FOC A CIDADE NO BRASIL